Fala pessoal, beleza? Mais um aqui pro canal Primeira vez lavando meu carro aqui em Portugal Vou ter 6 minutos Vou colocar 2 euros pra lavar o carro E é isso aí, fica com o vídeo Deixa o seu like, se inscreva no canal e ainda mais Segue a vinheta Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Querida Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Querida Fui! 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 Fui!